Oi gente, vocês já devem estar sabendo disso, afinal aconteceu há 4, 5 dias atrás. Bolsonaristas resolveram dar um boycote ao BIS, tudo porque o Felipe Neto foi fazer propaganda. Isso me dá uma oportunidade até de explicar para as pessoas aqui no canal que o objetivo do meu canal não é jornalismo político, é análise política. Então o fato dessa notícia ter 4, 5, 6, 1 mês, 2, 3, 1 ano não é problema. Então antes que alguém vá nos comentários e dizer, ah, isso é notícia velha. Sim, já aconteceu há algum tempo, mas o que interessa aqui para mim é fazer uma análise, um comentário sobre isso. O primeiro comentário que eu gostaria de fazer, e posso fazer de notícias bem antigas, e nesse caso o que eu quero fazer sobre o BIS é o seguinte, é que os bolsonaristas ficaram sem BIS antes. Se você parar para pensar, eles ficaram sem BIS antes, porque Fernando Henrique Cardoso teve BIS. BIS, né? Se reelegeu. Lula teve BIS. Se reelegeu e agora, né? Se elegeu de novo. Dilma teve BIS. Sabe quem não teve BIS? O Bolsonaro. O Bolsonaro ficou sem BIS. Então, o Bolsonaro ficou sem BIS. Os bolsonaristas fizeram vídeos de boicote, o Nicolas Ferreira, o Carlos Jordi, falando nas redes sociais. Isso, o mundo vivendo o que está vivendo. Vocês sabem a situação lá na Rússia e Ucrânia. Vocês sabem a situação em Israel e os palestinos. Pois é. Pois é. Mas, eles se preocuparam em fazer boicote ao BIS, porque o BIS contratou o Felipe Neto para fazer propaganda. E aí, o Carlos Jordi resolveu... A coisa é inacreditável. Ele resolveu fazer propaganda do Kit Kat. Só que o Kit Kat tem várias propagandas em apoio à questão trans, à comunidade LGBTQI+, super inclusivas. Eu acho, viu, Carlos Jordi, que você fez a propaganda do Kit Kat sem conhecer o Kit Kat. Sem conhecer as propagandas do Kit Kat. E aí, a sua publicidade do Kit Kat, você vai ter que retirar. Você vai começar um novo boicote. O boicote ao Kit Kat. Agora, os bolsonares realmente estão se tornando mestres em tiros pela culatra. Por isso que isso está no título desse vídeo. Se você parar para pensar. Eles começaram a tal da CPMI de 8 de janeiro. Foram eles que estavam pegando assinaturas e tal, querendo usar aquilo dali como um palco para atacar Alexandre de Moraes. Para atacar o governo Lula. Aí teve a CPMI. Ela indiciou o Bolsonaro, os generais, vários militares, a Zambelli. Não é? Indiciou um monte de gente. E agora estão chorando a CPMI que eles queriam. Aí eles fizeram um boicote ao Bis, a Lacta. Que fabrica o Bis. E o Bis disparou de vendas. Por quê? Porque um monte de gente que viu o ridículo. E a publicidade gigantesca que eles deram para a Lacta, um monte de gente começou a fazer propaganda para o Bis e propaganda para a Lacta. E aí as vendas do chocolate da Lacta dispararam. Gente, eu fico pensando assim. Deve ter um... Eles vão fazer o curso do tiro pela colatra. Tem um... Entendeu? É uma coisa assim... Eles sabem mais sobre isso do que nós. É um fato. Tipo... Eles entendem desse métier. É desse... É uma expertise. Não sei quem é que vai querer isso, mas o entendimento dos bolsonaristas desse tema é grande. Isso a gente realmente tem que reconhecer de fato. De fato tem que reconhecer. E engraçado que, como eu disse no início desse vídeo, eles queriam muito um Bis para o Bolsonaro. Mas ficaram sem. Talvez o novo local que o Bolsonaro vá é um lugar que não vai servir Bis para ele. Esse tipo de alimentaçãozinha mais para entretenimento, essa alimentaçãozinha que não faz tão bem para a saúde, mas que faz sentido nos momentos de festa e tal, de alegria, realmente não vai ser o provável caminho do Bolsonaro em breve, né? Bolsonaro está indo em breve, se tudo der certo e se tiver justiça nesse país, para a papuda. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz aqui, se inscreve, dá um like, compartilha e divulga os abaixo-assinados que estão no comentário fixado. Falando dos abaixo-assinados, tem o abaixo-assinado contra o Roberto Campos Neto, né? Fora o Roberto Campos Neto, recentemente foi destruído pelo Joseph Stiglitz no Roda Viva. Vou até fazer um novo vídeo sobre isso. Tem o abaixo-assinado contra a privatização da Sabesp, gente. A privatização da Sabesp que foi encaminhada agora pelo Tarcísio, né? E que é muito grave, espero que realmente não passe, né? E temos também o abaixo-assinado por uma juíza negra trabalhista, né? Pro Supremo Tribunal Federal, que seja de esquerda, que defenda causas da classe trabalhadora, que defenda causas relacionadas aos indígenas, causas de inclusão. E tem nomes de qualidade indicados pelo movimento negro, né? Vários, diferentes movimentos negros já indicaram nomes de qualidade. É só a pessoa procurar. Tem três nomes que já foram indicados pelo movimento negro, mas tem outros nomes sendo divulgados e que me parece também ser um momento interessante pra gente quebrar esse paradigma no Supremo Tribunal Federal. Enfim, é isso aí. A gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.